Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu sou Ednaldo Silva, criador do canal Awep Brasil RJ. Então, pessoal, eu estou aqui no bake-off dessa empresa, Bionite, que promete pagar 10 dólares por cada pessoa que se cadastra no seu link, e isso é mentira? Eu me cadastrei há mais de 60 dias atrás, já vai fazer quase 90 dias. Então, quando eu completei 60 dias, eu entrei aqui no bake-off, no escritório virtual da Bionite. Para minha surpresa, sumiram as pessoas, zeraram os meus ganhos, porque eu não tirei um print de quantas pessoas eu tinha no final, quando eu completei 60 dias. Quer dizer, quando eu completei 60 dias, eu entrei e já tinha sumido. Na verdade, eu tinha 41 pessoas nessa opção aqui, vou marcar para você, para você ver que está zerado. Aqui, no amigo, eu tinha 41 pessoas. E amigo dos amigos, eu tinha 200 e... Não lembro muito de cabeça se era 270 ou era 290. Estavam chegando quase 300 pessoas. Quase 300 pessoas aqui. E aqui eu tinha um valor. Em dólares. Que eles falaram que após 60 dias, eu poderia fazer um site, que tinha opção para o Paypal. Para minha surpresa, quando eu entrei aqui, sumiram as pessoas. Sumiram o amigo dos amigos. E os ganhos reservados sumiram também, desapareceram. Eu estou mostrando essa seta aí para vocês. Engraçado que eu não consegui entrar. Dava erro de senha. Quando eu completei 60 dias, eles fazem alguma coisa. Eu acho que eles pegam os nossos e-mails. Não acontece nada, pessoal. Eles pegam os nossos e-mails, o seu, o meu, de que eles cadastram. Tipo vende para essas empresas. Aí as empresas ficam enviando produtos no nosso PV. Nosso e-mail, entendeu? E a gente não sabe de onde está vindo. Por quê? Eu acho que eles fazem isso. É uma jogada, é uma armação. Então, eu aconselho você que está entrando agora, que é uma furada, a Bionight. Não paga. Ela suma com as pessoas. Não só eu que estou reclamando. Tem várias pessoas reclamando disso. E essa empresa, ela já tem 5 anos no mercado. E ninguém prova que ela pagou até hoje. Não tem um vídeo falando que realmente ela pagou alguém. Então, sumiram. Vou mostrar para você o quanto eu tinha na empresa. Deixa eu clicar aqui rapidinho. Só mostrar aqui para vocês. Cadê? Aqui, olha. Observe aqui. Eu vou apontar para vocês. Aqui, olha. 25 pessoas. Viu no começo? É 169 pessoas. Amigo de amigos. 25 diretas. Olha os ganhos aqui, olha. 1.940 dólares. Eu entrei mesmo só por curiosidade. Desculpa, pessoal. Mas eu sabia que isso aí deve ser uma armação. Deve ser jogada de marketing para pegar também afiliados para as redes sociais dele. Ou como eu falei para vocês. Vender os e-mails. Não tem nada. Só tem meio e-mail, pessoal. Vender os e-mail para ficar enviando o produto para a gente. Para a gente cair. Então, não tem nada, pessoal. Aqui, olha. Aqui está o antes e o depois. Aqui, minha conta aqui embaixo, olha. Não tem ninguém. Tudo zerado. Sumiu os ganhos. Tudo armação, pessoal. Então, você que está chegando agora. Sabiu, Nath? É uma armação. Então, meu conselho. Pula fora. Entendeu? Vou mostrar aqui novamente para você. Que os ganhos ficavam aqui, olha. Você tinha aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Não tem nada aqui, olha. Não tem nada. Sumiu. Tudo zeradinho, pessoal. Então, só me dá mil naoite, pessoal. Eu fiz esse vídeo só para alertar vocês aí, olha. Ok, pessoal? Desculpa os erros. Mas está aí o alerta. Para você ficar atento sobre essa mil naoite. Que isso é uma armação. Não paga ninguém. É perda de tempo. Você fica enviando o convite para os amigos. Aí, diz que você ganha 10 dólares. É mentira. Eles trocam tudo. Quando você completar 60 dias, você vai ter surpresas. Espera e verá. Entendeu? Vou armar para você. Então, um grande amasso do amigo Edinaldo Silva. Se inscreva no meu canal, a Web Brasil RJ. Fui, fui. Tchau, 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 tchau